Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa seu like e nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. O jogador de futebol e youtuber Fred irá participar do BBB 23, para quem não sabe ele já ficou com Bianca Andrade. Não sei se ainda estão juntos, mas antes do relacionamento eles afirmaram que iria ter um relacionamento aberto, aquele relacionamento em que ele pode ficar com outra mulher e ela pode ficar com outro homem, desde que estejam ambos com consentimento e avisem. E Bianca, a Bia, acabou ficando grávida, então eles afirmaram que iria fechar a relação, mesmo assim, com a relação fechada, Fred foi lá e traiu a sua mulher grávida. Não se sabe agora se ambos estão juntos mesmo ou se ela perdoou ele. Pois é, só sei que ele está no BBB por causa de Bianca, porque se ele não estivesse com ela, não teria entrado, né? E vocês gostaram do participante? Deixe no comentário sua opinião, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!